Boa tarde amigos, os Donos da Bola desta segunda-feira no ar na Band TV Canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul e com muitas informações sobre a dupla granal e é claro também com muito debate. Aguardamos a sua participação, tudo bem Roberto? Tudo bem Meneghete, boa tarde, participe com a gente através do nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS ou acesse a nossa página no Facebook ou também pelo nosso e-mail donosdabolars.com.br, mande seu recadinho. O Grêmio vence o Juventude de goleada e passa de fase no Campeonato Gaúcho. O personagem do jogo foi o argentino Barcos que marcou os três gols da partida. O Grêmio enfrentou o Juventude na arena, o duelo foi especial, afinal o time da Serra tinha no comando Roger que foi auxiliar técnico no estádio olímpico por três anos e que é ídolo da torcida. Aos nove minutos de jogo, Pará lançou com perfeição e Barcos abriu o placar. Em seguida, Luan aproveitou o rebote da defesa e quase acertou o canto do goleiro Fernando. O tricolor queria mais. Luan, Dudu e Wendel assustaram o time da Serra. Aliás, Dudu estava afim de incomodar a defesa do Juventude. Aos 23 minutos, Roger sofreu uma perda. Vacaria deixou o jogo legionado e Hermel foi para a partida. E o primeiro ataque do time da Serra saiu dos pés de ano. Ele invadiu a área e chutou. A bola passou pertinho. Algumas dificuldades em função de estarmos em duas competições muito importantes. Um jogo dos mais difíceis na quarta-feira. E talvez a gente pudesse entrar relaxado, entrar desconcentrado. Isso não aconteceu, principalmente nesses primeiros 30 minutos. No final do primeiro tempo, eu acho que a gente começou a ceder um pouco de espaço para a equipe do Juventude. Mesmo assim, sem muito perigo de gol. Assim como no primeiro tempo, no segundo, foi o Grêmio quem atacou primeiro. Luan e Dudu foram para cima. Só que o Juventude respondeu em seguida com o Hermel. Luan fez o papel de zagueiro desta vez. O time de Roger voltou disposto a empatar a partida. Barcos, por pouco, não marcou mais um. Aos 11 minutos, Juliano cometeu pênalti em Wendel. Na cobrança, Barcos bateu forte, sem chances para o goleiro Fernando. O time da casa chegou novamente com o Dudu. Ele obrigou o camisa 1 a fazer uma grande defesa. Mas o dia era mesmo do Grêmio e de Barcos. O pirata recebeu de Dudu, driblou o goleiro e mandou para o fundo da rede 3 a 0. É um jogador muito importante para a nossa equipe. Eu procuro observar suas características para que ele possa estar sempre aproveitando as suas qualidades em prol da nossa equipe. É um jogador que, mesmo quando não faz gol, tem uma participação bem efetiva da nossa equipe. Mesmo com o placar favorável, o Tricolor, o Juventude não desistiu. Hermes de cabeça tentou descontar. Alan Ruiz, que entrou no lugar de Ribeiros, deixou 3 para trás e só parou quando sofreu falta. Ele mesmo cobrou e bateu bem. Quando o jogo estava nos acréscimos, Marcelo Grói trabalhou um pouquinho. O Grêmio fez o dever de casa, venceu o Juventude e se classificou para a semifinal do Campeonato Gaúcho. No meio da semana, novamente, aqui na Arena, recebe o Brasil de Pelotas, que eliminou o Novo Hamburgo. E a expectativa pela conquista do título está grande. O Grêmio tem que vencer sempre. Tem que vencer o campeonato que entra para disputar. E nós não abrimos mãos do Gauchão para disputar o Libertadores. Nós estamos disputando sim para ganhar o título agora. Nós temos que fazer dentro de campo por merecer. Olha só, Bellini, é claro que o discurso do Kitolino, a gente tem que entender como o discurso do dirigente, até um discurso que não é só externo, ele também é interno. Quando ele diz assim, não, o Grêmio não vai abrir mão da Libertadores em função do Campeonato Gaúcho, queremos o título dos dois. É claro que se tiver que abrir mão, vai abrir mão. Não vai comparar um torneio início regional com a maior competição do continente. Mas, também tenho que ler que o Grêmio, desde o começo do ano, vem com essa coerência. Ou seja, esta direção do Grêmio quer recuperar a hegemonia regional. Quer interromper a sequência vencedora do Internacional, que já é de tricampeonato, né? O Inter está subindo o Tetra. Quer ganhar esse título, quer fechar o ano também com um título regional. E nós temos aqui, Bellini, você, um conselheiro gremista, que, para a felicidade do presidente Noveleto, da Federação do Golfo de Futebol, valoriza também esse campeonatinho regional, né? Campeonatinho. Não, eu concordo plenamente com a manifestação da direção, que o Kitolina falou agora. Eu tenho dito isso aqui no programa, Meneghete. O Grêmio tem que voltar a ganhar. É fundamental voltar a ganhar. E time grande, clube grande, tem que disputar todas as competições para ganhar. E, até agora, tem sido possível conciliar Gauchão com o Libertadores. E, pelo que eu vi, pelo menos até a primeira partida da final, que já é domingo que vem, se imaginando, obviamente, que o Grêmio consiga ultrapassar pelo Brasil, que não vai ser um jogo fácil. Eu acho que dos times do interior, o Brasil é o melhor time de todos. Não vai ser um jogo fácil. Mas, em passando pelo Brasil, domingo tem o que muito provavelmente vai ser o primeiro Grenal das finais. E o Grêmio tem tranquilidade para botar o time titular. Eu não vejo nenhum problema em fazer isso. O Grêmio tem, sim, que jogar para ganhar. É importante para nós esse título. Eu tenho dito aqui, o treinador ajustou. É um treinador que está mostrando a sua qualidade. Existem algumas coisas que a sorte também precisa bafejar. E a gente já viu isso inúmeras vezes no futebol. Se discutir a questão Kleber. O Kleber se lesionou, saiu fora do time, entrou o Luan e mostrou a qualidade que tem. Eu era um que discutia aqui a questão do Zé Roberto. A questão é sorte, né? Ter o Luan no grupo não é sorte, né? Não, não, não. É que talvez o Luan não tivesse entrado no time naquele momento. Se estava se apostando ainda no Kleber, da possibilidade do Kleber voltar ao seu jogador, que era. O Zé Roberto, que é um grande jogador, eu várias vezes discutia aqui no programa que eu tinha dúvida. Até que ponto o Zé era um cara que não atrapalhava mais o time por ser um jogador muito lateral. Acho que faltava verticalidade para ele. O Zé, por fatalidade, sai do time, entra o Dudu, as coisas começam a acontecer. Se não for o Dudu, tu tem o Alan Ruiz, que tem entrado sempre muito bem nos jogos. Então, as coisas estão acontecendo. Claro que estão acontecendo, porque a direção montrou um grupo qualificado. O Rui foi um cara muito competente na seleção dos jogadores. Mas aí é que está. Sabe qual é o teu problema, doutor Homero Bellino e Júlia? É um deles. E esse teu problema é o problema da grande parte da torcida do Grêmio, que é a questão romântica do negócio. Por algum motivo a torcida do Grêmio tem essa coisa. Dói ao torcedor do Grêmio simplesmente dizer o seguinte, o Grêmio está bem e é candidato aos títulos, porque tem um belo time. Não, mas eu diria isso. Se tu disser só isso, tu te dói. Tu precisa dizer que tem a cara do Grêmio, tu precisa dizer que tem a sorte. A imortalidade. Tu precisa. Que é difícil. Contra tudo e contra todos. Dói para o Grêmio simplesmente dizer o seguinte, o Grêmio é um dos melhores times de futebol do Brasil neste momento e briga por todos os títulos. E é isso, doutor Bellino. Não é sorte. Não, não, não. O Rui tem encontrado, o Alain Ruiz, é a extrema capacidade de um dirigente de futebol que é uma boa contratação. Mas eu acabei de elogiar isso. Eu não estou dizendo que o Grêmio está onde está pelo fator sorte. Eu estou dizendo, e eu acredito nisso piamente, que na vida a sorte, o destino, a estrela acompanha qualquer pessoa vitoriosa. Eu acredito nisso. A sorte e procura os bolsos. Eu acho que o Grêmio tem um grande time. O Grêmio acertou na escolha do treinador. O treinador está mostrando o único temor que eu tinha contra o treinador, e eu comentei isso aqui várias vezes. Era minha experiência. Não, era se no momento em que ele tivesse que, eventualmente, comprar algumas brigas com os medalhões, se ele faria isso. E ele provou que ele tem temperamento e personalidade para fazer isso. Ele tem um grupo na mão. O que tu viste ontem, quando o Pará faz aquele cruzamento perfeito para o gol do Barcos, todo o time vai abraçar o Pará numa demonstração de apoio ao jogador que vinha merecidamente, na minha opinião, sendo criticado. Então, é uma conjunção de fatores positivos que fazem, sim, que o Grêmio esteja vivendo um grande momento. Eu não estou desabonando nada disso e nem estou atribuindo tudo isso à mera sorte. O dia de ontem, ele sublinha tudo isso que o doutor Homero Bellini está dizendo em relação à evolução de um time de futebol. Eu costumo dizer o seguinte, no gauchão eu não cobro resultado. Eu cobro atuação, desempenho e rendimento. O time do Grêmio tem evoluído. Nós vimos ontem um time muito bem compactado, que faz a transição com velocidade, que tem nas ações de meio campo jogadores que se aproximam, se conhecem, se combinam. É um negócio impressionante, porque tem duas funções novas nesse time do Grêmio e parece que é um time que está jogando há um ano junto. O Luan está fazendo uma outra função depois que saiu o Zé Roberto e o Dudu está fazendo uma outra função depois que saiu o Zé Roberto. E o time está funcionando igual. Aí ontem o time começa a acertar cruzamentos para o centroavante que não acertava, que era um problema que tinha que evoluir. Olha, eu acho que esse é o ano. Eu fiquei impressionado desse relato que o Valdas faz, fez o clássico do Barcelona e Real Madrid ontem. Foi realmente um grande jogo, foi realmente um grande jogo. E o teu relato foi fidedigno. Não, o Grêmio não comete os erros que o Real Madrid cometeu ontem. O Grêmio e Real Madrid é pau-pau ali. Acho que o Grêmio, em dois jogos, ida e volta, eu acho que tem... Eu, infelizmente, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, além de dar as informações, que o Valdas sempre quer, eu tenho que dar a minha opinião, que é com base em argumentos sólidos, mas eu também passo o meu sentimento, porque eu acho que tudo se inclui num pacote. Então, eu quero dizer para você, torcedor do Grêmio, esteja preparado, tá? Porque eu temo muito por esse jogo contra o Brasil de Pelotas. E vou explicar por quê. Passa, meu velhinho. Depois dessa nós estamos lá, estamos dentro. Em primeiro lugar, essa... Porque é uma literatura, essa poesia que o Valdas acabou de exclamar aqui... Ela é. É o Old Boys? Hein? Eu acho que o Brasil é menor que o New York Boys. Não, é porque o futebol, o Meneghete, quanto está nivelado, tu sabes bem disto, e ainda mais num jogo só, ele se encerra pelas circunstâncias daqueles outros. Ele tanto está nivelado, que em dois jogos aqui, em que envolveram a dupla-granal, o Grêmio jogou bem e passou pelo Juventude, então, a senhora nem jogou tão bem e foi suficiente para fazer 3 a 1 no Cruzeirinho. Mas eu quero te dizer que em mata-mata, embora, na teoria, jogar bem, se deixa mais próximo da vitória... Isso não é mata-mata, Ribeiro. A topografia não precisa de mata-mata, é só mata isso aí. É. É só mata. Então, eu vou reforçar, então, vou sublinhar. Eu temo... Anotem aí. Eu temo por esse jogo contra o Brasil de Pelotas. Eu tenho confronto do melhor time do interior do Rio Grande do Sul, que é o Brasil de Pelotas. E tenho confronto do melhor time que eu vejo nesse estádio jogando, que é o Grêmio. E eu vou dizer assim, olha, cuidado com o Brasil. Vem cá, a tendência é passar o Grêmio, pronto. A tendência é... O jogo mais difícil, eu acho, é o do Inter contra o Caxias. Essa é a lógica. E o Anderson fez uma manifestação ontem, de novo, de uma pessoa coerente que tem noção da responsabilidade do clube que ele dirige. Ele disse que está preocupado com o jogo, que o Brasil é um grande adversário, que o jogo vai ser difícil, mas que a responsabilidade maior é toda do Grêmio. E os riscos, obviamente, existem. O Ribeiro não descobriu a roda dizendo isso agora. Nós concordamos que o Brasil é um inimigo difícil. O Brasil de Pelotas é um bom time de futebol. O Inter venceu por 1x0 no Beira Rio, teve imensa dificuldade. O Grêmio teve dificuldades lá também. É óbvio, e aí o Beneguete tem razão, de que por mais que se dê o discurso de divisão, de prioridades, ou de foco, e que isso o Grêmio está conseguindo fazer entre Gauchão e Libertadores, é óbvio que o Gauchão recebe menos atenção e um pouco menos de ímpeto por parte dos jogadores. E que isso também pode ser um risco contra o Brasil de Pelotas. Vou te ver, mas eu não tenho visto isso, Valdeus. Não, eu até... Acho que o time tem tido o mesmo grau de determinação no Gauchão. Mas, Beline, qual é o jogo que mexe mais conosco aqui no programa? Grêmio News ou Grêmio Brasil? Grêmio News. Não, mas, Beline... Não, não, mas isso é outra coisa. Tu há de concordar comigo... Tu há de concordar comigo que em determinado momento do jogo ontem, o Grêmio puxou o carro. Mas depois que o jogo estava decidido, né? Não, não, estava 1 a 0. O Grêmio parou de jogar, estava 1 a 0, correu até risco, só que não muitos, tá? Mas o Juventude começou a ter mais posse de bola, sem muita efetividade, é verdade. Quando o Grêmio voltou para o jogo, fez mais dois naturalmente. Mas o Grêmio, em determinado momento, largou o jogo. Mas aí deixou de ser tudo aquilo que o Baldass falou. Sim, mas é que o Chico tem uma opinião e as pessoas têm outras. É assim que funciona o mundo. Ah, por que que para mim não vale contudo? Porque geralmente as suas opiniões são meio furadas, né? É, isso aí é a tua opinião. No final das contas, Beneguete, tu que é um comandante que tem inteligente, né? Isso me preocupa quando tu me avalia como inteligente, porque tudo que tu fala normalmente não dá bom. Nós acabamos ver o Baldass falando a mesma coisa. Ele disse que o Grêmio é invencível, mas olha, o Brasil é perigoso e tal. Então eu estou comandando um outro programa, meu. Ele disse o seguinte, olha, cuidado com esse jogo. Ah, mas o Grêmio realmente tem a tendência. Ele sempre tem a mesma coisa. Ele sempre tem a mesma coisa. Sempre em um jogo de futebol, o pior time pode ganhar do melhor e essa é a graça de bola. Só que eu acho que a tendência é o Grêmio, não vou dizer patrolar, mas é passar por cima desse bom time do Brasil. O Grêmio não é invencível, eu não disse isso. E sim, existem riscos no jogo contra o Brasil. O que o Grêmio é hoje no Brasil, na minha modesta opinião, o time que está desempenhando dentro deste nosso país o melhor futebol. É que o que tem... Vou parar para tentar dizer, quem foi que disse que o Barcos não era bom? Vocês todos criticavam o Barcos. Criticaram o Barcos. Mas agora que ele está falando, o Barcos, vocês reencheam a boca para falar, você não tem nenhuma coerência. Criticar o Barcos. Isso é boteco, isso aqui é um programa sério. Não, Ribeiro, a coerência é criticar quando ele vai mal e elogiar quando ele vai melhor também. Isso para mim é coerência. Não é, não é coerência isso aí, é uma análise precipitada. Não, mas só, mas só, mas só, só um pouquinho. Quando tu dizes, Ribeiro Neto, tu bate... Tuiteiros. Quando tu diz que o Ribeiro, quando tu diz... Nem Twitter, Felipe. Quando tu diz que o... Não, o Ribeiro Neto me acusa. São os cibernéticos. O Ribeiro Neto me acusa de jornalismo de Twitter. Só que quando há um embate aqui, ele não consegue suplantar minhas teses porque as teses são curadas. Eu estou fazendo isso. Então tá bom, tu tá fazendo o quê? Tu estabelecer uma crítica a um jogador, se tu não for definitivo em relação à condição dele, tu pode no jogo seguinte achar que ele foi melhor. Aí, pra mim, isso é oportunismo. Mas não é crítico, isso é oportunismo. Tu dizer que num jogo ele foi mal e que no outro jogo ele foi bem é oportunismo? É, claro. Só em qualquer torcedor faça. Conclua a sua tese, Felipe. Só em qualquer torcedor faça. Eu só quero lembrar uma coisa, que a crítica fundamental que se fazia ao Barco do ano passado, ela era muito direcionada ao Renato. A gente sempre cansou de dizer que vamos ver agora que o Barcos vai jogar na posição dele. O Renato botava o Barcos pra marcar na lateral direita, pra dar carrinho na lateral esquerda, pra jogar de volante. Claro que um jogador da idade do Barco tinha que descer pra marcar até a linha do Grêmio, defensiva do Grêmio. Quando ele chega no ataque pra concluir, ele não vai chegar com o mesmo vigor. Esse ano, que ele tá jogando na posição dele desde o início, ele é o goleador disparado do Grêmio. É óbvio. E a cobrança? É só isso. E a cobrança? E desculpa, Baldá, só pra concluir, e quando ele joga, como jogou na Libertadores no meio da semana, e não faz gol, e não vai tão bem, o torcedor já fica indignado. Mas ele é um jogador que tem presença fundamental, ele não fez o gol, mas no último minuto ele foi lá fazer um cruzamento na cabeça do Rodolfo pra fazer o gol de empate. Então é um jogador de qualidade destacada, tem que estar no time. A única crítica mais contundente que este programa fez ao Barcos foi no jogo contra o Atlético Nacional, não, contra o News Old Boys na arena, em que o Barcos perdeu a oportunidade de gol do jogo. E sempre que ele perder, ele vai ser criticado. É óbvio, a crítica é pontual. Naquele jogo ele não foi bem, mas em boa parte dos jogos da temporada, ele foi bem. E está sendo elogiado por isso. É que aí a gente perde tempo no programa pra discutir o que não tem que se discutir, né? Esse é o problema. Roberta. O José Rodrigues, a equipe está unida e organizada, focada no mesmo objetivo que é ser campeã. Paulo Espinosa. É que nem a nossa aqui, tá todo mundo unido e focado no mesmo direcionamento, igual. Paulo Espinosa, Grêmio a cada jogo fica melhor, se chegar na final vai voar em cima do Inter. O Bruno Castro. Hoje o Grêmio consegue jogar bola praticamente com os mesmos jogadores do ano passado, méritos do treinador. O Jonas Canales, Grêmio está cada vez mais coeso e unido, evolui a cada jogo, nos dá grande esperança. E Aline, fazer três gols em gauchão é fácil, faz na Libertadores, barco.